Com mais uma decisão da Justiça favorável à Advocacia Geral da União, AGU, os Conselhos Regionais de Medicina de todo o país devem passar a liberar com maior rapidez a documentação provisória dos estrangeiros que vão participar do Mais Médicos. Esses profissionais só podem começar a atuar no programa com o registro em mãos. O Conselho Federal de Medicina repassou aos Conselhos Regionais a orientação para que sejam emitidos os registros provisórios dos profissionais estrangeiros que vão participar do programa Mais Médicos, desde que a documentação de cada profissional esteja completa e não tenha inconsistências. Para a Advocacia Geral da União, AGU, a orientação vai garantir maior agilidade no processo de concessão dos registros. Nós temos a expectativa de que os Conselhos sigam essa recomendação. Vemos aqui uma mudança de postura, porque havia, num determinado momento inicial, uma negativa total de fornecimento dos registros. Acho que é muito importante a integração dos Conselhos de Medicina no programa Mais Médicos para que eles tenham condição de exercer as suas atribuições previstas na própria medida provisória, que são atribuições de fiscalização. Mas, para concluir o processo da emissão do registro, os Conselhos Regionais de Medicina solicitam um prazo de 15 dias para que o Ministério da Saúde informe o endereço e os nomes dos tutores e supervisores dos médicos estrangeiros participantes do programa. A AGU explica que essa determinação não estava prevista pela medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Esse prazo não é um prazo legal para a União, não é um prazo estabelecido em decisão judicial para a União, mas evidentemente que haverá um esforço para que eventuais informações que tenham ainda que ser fornecidas ao Conselho Federal de Medicina ou aos Conselhos Regionais de Medicina sejam atendidas. A Advocacia-Geral da União afirma que caso os Conselhos Regionais não sigam a orientação do Conselho Federal de Medicina e se neguem a emitir os registros provisórios dos profissionais estrangeiros, o governo pode ajuizar novas ações e que até agora a Justiça tem comprovado a legalidade do programa.